Na missa solene da quinta-feira santa, a igreja lembra o grande amor do bom Jesus ao se alegrar com seus discípulos na última ceia. No santuário, romeiros manifestaram alegria e gratidão por estarem aqui, participarem da celebração. Um alvo grandioso estar aqui era uma vontade, né, e aproveitei agora na Semana Santa para poder estar aqui. E aí é uma bênção, uma graça. Nós vivemos e cremos nesse Jesus que nos transborda de muitas alegrias, né, que nos dá apoio mesmo nos nossos momentos difíceis da vida e somente agradecer. Esta é uma celebração repleta de sentidos. Entre eles estão a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. E por isso, nesta Santa Missa, após mais de 40 dias, canta-se glória. Jesus, o sumo e eterno sacerdote que institui o sacramento da ordem. Então, o sacerdócio, por excelência, todo padre ou todo sacerdote deve ter Jesus como seu referencial. E o outro sacramento é o sacramento da Eucaristia. O sacerdote foi instituído para celebrar a Eucaristia. E foi Jesus mesmo que disse, fazer isso é em memória de mim. Com o gesto de lavar os pés dos discípulos, o Bom Jesus ensinou a todos sobre servir o próximo e a necessidade de estar limpo para ter comunhão com Ele. No final da celebração, que não tem bênção final, já que ela é concluída na Vigília do Sábado Santo, que encerra o Tríduo Pascal, os fiéis acompanharam o traslado para a Gruta do Bom Jesus, vivendo um momento de adoração, que antecede o silêncio e a contemplação pedidos na Sexta-feira Santa.